Prequela é uma palavra muito feia e, sinceramente, frequência é tão horrível quanto. Mas é o que temos para descrever brevemente Road 96 Mile Zero, a prequela do jogo de caminhos procedurais com histórias roteirizadas que adora misturar política com joguinhos, o aclamado Road 96. Mile Zero conta a história de Zoey, uma das personagens que encontramos no jogo original, antes dos acontecimentos na famosa rodovia. Mile Zero começa com a única âncora do país de Pétria, Sonia Sanchez, apresentando a comunidade de Vila Oasis, um luxuoso condomínio onde o atual presidente Tyrek vai dar um discurso para revelar sua candidatura à reeleição. Kaito, o novo personagem e melhor amigo de Zoey, está ouvindo o rádio. E ao lembrar de sua irmã, a maior diferença de Mile Zero aparece, uma inesperada sessão de skate com música, onde você deve acertar o ritmo dos saltos, desviar de objetos e coletar bolinhas para conseguir a melhor pontuação. É inesperado porque, apesar de minigames existirem no jogo original, como a batalha de tanques de Alex ou quando você toca trombone com a própria Zoey, em Mile Zero essa é uma das mecânicas principais, que separam os capítulos do jogo e contam a história de uma forma diferente e às vezes muito mais grandiosa, com diversos momentos explosivos e psicodélicos. São no total 10 músicas que vão de composições originais para o jogo até bandas como The Offspring. Fora desse mundo psicodélico na cabeça dos jovens, temos um jogo muito mais familiar para quem jogou o original. Você muda de perspectiva entre Zoey e Kaito durante o jogo, e ambos têm visões políticas muito diferentes, que mudam conforme você faz escolhas pelo caminho. Para quem não jogou ou não lembra do original, Petra é um país governado por Tyrek, um presidente opressor que usa do Estado para manter a classe trabalhadora de cabeça baixa, enquanto explora o trabalho dessas pessoas para o seu bem pessoal, usando o da máquina pública para se manter no poder. O mandato presidencial em Petra dura 10 anos, e de 1986 até 1996, Tyrek governou com tirania. A única candidata do partido de oposição é a senadora Flores, que sem o controle do Estado não tem a menor chance. Se dois partidos, um vermelho e um azul, te lembram alguma coisa, é porque é intencional. Se não ficou claro, existe um muro na fronteira de Petra que separa o país do resto do mundo, e não só imigrantes não podem entrar, como os habitantes não devem sair. Alguns vão dizer que Petra é mais parecido com algum país do leste europeu ou da Ásia, e não da América do Norte. Mas tudo bem. É difícil falar de Mile Zero sem dar spoilers, então eu vou tentar simplificar o máximo possível. A cada novo capítulo, você começa no controle de alguns dos dois personagens no esconderijo secreto dos jovens. A partir daqui, você pode escolher ir para outros três lugares. A Vila Oasis, o condomínio de luxo onde Zoe mora, o Parque Presidencial, onde Tyrek vai dar seu discurso, e a Praça Tyrek, onde Kaito e sua família moram. A ordem em que você escolhe seguir não muda os eventos e nem suas escolhas, afeta apenas a ordem em que as coisas vão acontecer. Diferente do jogo original, onde as histórias são contadas em ordem procedural, ou seja, tudo pode acontecer em uma ordem bem diferente, e isso pode influenciar o quanto você conhece cada personagem, aqui você vai ter toda a história, independente da ordem que você seguir, sem precisar jogar mais de uma vez, como era o caso em Road 96. Nesses ambientes, você pode explorar livremente, com escolhas políticas a todo momento. Como, por exemplo, pichar ou arrancar pôsteres de propaganda política se você discorda do atual governo, ou arrumar esses pôsteres se você concorda. Ajudar as pessoas nesses lugares também pode alterar sua posição no espectro político. No caso de Zoe, este espectro varia entre certeza no atual governo, até porque ela é filha do ministro do petróleo de Tyrek, e vive confortavelmente imersa na ideologia dominante, e dúvida, quando confrontada pelas ideias de Kaito, que por ser filho de trabalhadores, não confia no atual regime. O espectro político de Kaito varia de revolucionário até também a dúvida. De acordo com as escolhas do jogador, essa balança vai pendendo para um lado ou para o outro. Road 96-0, assim como no original, fala de uma classe trabalhadora que vive segregada e oprimida por uma sociedade controlada pela burguesia. Um jogo que fala o tempo todo de revolução, de jovens revolucionários em busca de um novo futuro, mas em nenhum momento tem coragem de colocar nome aos bois, colocar os verdadeiros símbolos dessa revolução. Quando Kaito pediu para pichar algo no esconderijo deles que representa essa luta, foi bem fácil pensar em algo. Põe-se martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Kaito desenha o mesmo símbolo, só que no universo do jogo. Um símbolo que representa a Black Brigade, um grupo de revolucionários que tenta tirar à força o poder autoritário de Tyrek, e que é acusado pela mídia como um grupo terrorista responsável pelo atentado de 1986 que matou muitos inocentes. Apesar de falar de uma busca por liberdade abstrata, que pode cair na falácia da liberdade de um país como os Estados Unidos, Road 96 fala muito bem do papel ideológico da mídia em uma frágil democracia burguesa, do poder de um governante que pode usar da máquina estatal para permanecer no poder com o apoio da classe dominante, algo que vimos sendo aplicado na vida real nessas últimas eleições. E fala principalmente de jovens que lutam por um futuro diferente, por uma sociedade onde a classe dominante seja a classe que de fato produz riqueza, a classe trabalhadora. Talvez um pouco mais de clareza e coragem em seus símbolos fizessem de Road 96 Mile Zero um jogo ainda mais provocativo, mas com certeza também o tornaria um jogo muito mais atacado e diminuído pela mídia hegemônica. Road 96 Mile Zero expande o universo do original de uma forma muito mais colorida e musical, mas não deixe de fazer os questionamentos necessários, mostrando as cicatrizes de uma sociedade dominada por uma minoria econômica e as lutas constantes de grupos marginalizados que precisam ir até os limites para lutar contra a gigantesca máquina dominante. É um jogo que fala muito bem da fragilidade das democracias, especialmente as ocidentais no mundo atual, e do cada vez mais evidente e sanguinário matadouro que é o capitalismo tardio, se aproximando cada vez mais da sua pior forma, uma forma que a cada dia se torna mais inevitável. Nosso futuro é obscuro e trágico, e é preciso o movimento e o gigantesco esforço de toda uma classe em conjunto para mudá-lo. O jogo sabe muito bem disso, mesmo que tenha medo de ser revolucionário no sentido mais estrito da palavra, como em seus temas. Road 96 Mile Zero é um importante retrato fictício de uma realidade muito fácil de se identificar, mais do que muitos conseguem admitir. De pé, ó vítimas da fome, De pé, famélicos da terra, Da ideia, chama já consome, A crosta bruta que a solteira, Cortai o mal bebê do fundo, De pé, de pé, tão mais senhores, Senado a sermos e calmo-nos, Sejamos nós o produtores. Bem unidos, passamos Nesta luta final, Uma terra sem anos A internacional.